Alerta é acionado e em poucos minutos todo o prédio do Palácio do Planalto foi evacuado. Os bombeiros foram chamados para controlar o incêndio e os brigadistas para atender as vítimas. Mas o que poderia ser uma tragédia não passou de uma simulação feita pelo Gabinete de Segurança Institucional. O procedimento, que é realizado constantemente no Palácio do Planalto, segue todos os padrões de segurança e pode salvar vidas. Este é um dos momentos mais críticos da simulação, os primeiros atendimentos a uma vítima que supostamente estaria passando mal durante o evento. Tudo é feito de forma rápida e segue padrões de uma situação real. As pessoas com ferimentos mais graves foram levadas para um helicóptero posicionado na Praça dos Três Poderes. Ambulâncias do SAMU também foram chamadas para levar os pacientes para o hospital. Ao todo, 65 pessoas participaram da simulação. Seguranças, brigadistas, bombeiros, agentes da Polícia Militar, do DETRAN e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Nós aproveitamos um caso real acontecido há dois meses atrás, em que um artefato elétrico do segundo piso, ele sofreu um curto circuito. Nós utilizamos esse estudo de caso, nós agregamos a parte específica dos múltiplos feridos, que deveriam ser elevados para os hospitais de referência através de helicópteros e ambulâncias. E realizamos, então, um planejamento que, com 22 minutos e 51 segundos, nós conseguimos executar de uma maneira total. Segundo o general Moreno, para a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, que ocorre em 1º de janeiro, todo o planejamento de segurança já está pronto. Nós estamos há 25 dias da posse e nós acreditamos que o nosso planejamento já está bastante completo. Lógico que os aperfeiçoamentos deverão ser agregados ao longo desses 25 dias, mas a integração, que é uma referência nacional aqui em Brasília, dos órgãos de segurança público federais e distritais, ela está cooperando para que todo esse planejamento esteja caminhando a passos largos para a posse.